Oi gente, eu sou o professor Fernando e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito do soneto Leia Posteridade, Ó Pátrio Rio, de Cláudio Manuel da Costa, que é uma obra obrigatória para o Paizum da ONB. Antes eu preciso destacar para vocês que logo abaixo aqui na descrição do vídeo vocês vão ter acesso à análise que eu fiz aqui de um outro poema do Cláudio Manuel da Costa que cai no Paizum da ONB, na matriz atual de 2023. E neste vídeo, que está logo abaixo na descrição para vocês, eu analiso as características do arcadismo, as características da obra do Cláudio Manuel da Costa e trago um pouco do contexto histórico para vocês. Então antes de assistirem a esta aula é muito importante que vocês assistam ao vídeo que está logo abaixo na descrição, tá bom? Vamos aqui, uma informação que eu já comentei com vocês algumas vezes é que boa parte desses poemas do Cláudio Manuel da Costa, eles não possuíam títulos, eles eram sonetos que eram numerados e acabaram ficando conhecidos pelo seu primeiro verso. É comum nos índices, especialmente, haver essa referência ao primeiro verso. Então vamos aqui à leitura do poema Leia a Posteridade, ó Pátrio Rio, de Cláudio Manuel da Costa Leia a Posteridade, ó Pátrio Rio, em meus versos teu nome celebrado Porque vejas uma hora despertado, o sono vil do esquecimento frio Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado Não vês ninfa cantar pastar o gado, na tarde clara do calmoso estilo Turvo banhando as pálidas areias nas porções do riquíssimo tesouro O vasto campo da ambição recreias Que de seus raios o planeta louro, enriquecendo o influxo em tuas veias Quanto em chamas fecunda, brota em ouro Lembrando a vocês de que a leitura de um soneto do século XVIII Não pode ser feita com a mesma atenção e com o mesmo ritmo Que fazemos uma leitura de fofoca numa rede social, por exemplo Vocês precisam ler e reler várias vezes um poema para entendê-lo Tá bom, gente? Então é muito importante que vocês leiam e releiam o poema várias vezes Aqui eu vou fazer alguns apontamentos de vocabulário Posteridade ou caráter do que é posterior Então leia a posteridade, ó Pátrio Rio Em meus versos teu nome celebrado Porque vejas uma hora despertado O sono vil do esquecimento frio E esse vil aqui, gente? Vai significar que não vale nada ou quase nada Que não presta ordinário, relis Então é importante, ele tá falando aqui com a posteridade Leia a posteridade, ó Pátrio Rio Vai ter a posteridade, aqui o pessoal que é posterior, o futuro Vai ver nos versos deles o teu nome celebrado Não vês tuas margens o sombrio Fresco assento de um álamo copado Aqui, voltando também, gente O vil também tem esse significado de que não vale nada Que não vai prestar, ordinário, relis E esse som, que é um sono ordinário desse esquecimento Porque ele passa Não vês nas tuas margens o sombrio Fresco assento de um álamo copado Gente, álamo é uma árvore Alta, de tronco reto E folhas ovais lanceoladas O mesmo que choupo Tratas de uma árvore originária da Europa Não vês ninfa cantar, pastar o gado Ninfa, divindade menor que habitava os rios Os bosques, as montanhas, etc Estilma das quatro estações do ano Pode ser aí uma referência ao verão Da tarde clara do calmoso estil Turvo banhando as pálidas areias Sem transparência, embaçado, opaco Nas porções do riquíssimo tesouro Vasto campo da ambição recreias Que de seus raios o planeta louro Enriquecendo o influxo em tuas veias Quanto em chamas fecunda Brota em ouro Vamos aqui para a análise agora Tem um primeiro aspecto que é extremamente objetivo Trata-se de um soneto decacílabo Com o seguinte esquema de rimas A, B, B, A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D Já mostrei aqui várias vezes nos vídeos aqui do canal Mas vamos ver aqui Rio rima com frio E celebrado com despertado Então fica A, B, B, A Sombrio rima com rio, com frio, com estil E copado com gado, despertado e celebrado Por isso que fica A, B, B, A A, B, B, A E aqui turvo banhando as palhas das areias C, tesouro, D, recreias Como rima com areias C de novo Louro com tesouro, D, veias, C e ouro, D Tá bom gente? Aqui a referência ao Rio do Carmo Ou Ribeirão do Carmo Que fica em Minas Gerais Então esse O, Pátrio Rio É uma referência a esse Rio Tá bom gente? Segundo Barcelos O link para vocês terem acesso a essa referência de Barcelos Está logo abaixo aqui na descrição do vídeo também Há diversos relatos de que o ouro produzido nessa região Era de excelente qualidade e volumoso O que trouxe para a região muitas pessoas As pessoas atraídas pelas riquezas minerais Prestem muita atenção nesse tópico Pois é um diálogo muito importante com história Para Pélix Eugênio da Silva Ramos O quarto verso equivale a O esquecimento frio Que é como o sono viu Então aqui ele sugere que esse verso aqui O sono viu do esquecimento frio Equivale a O esquecimento frio O esquecimento frio Que é como o sono viu Então essa referência fica o primeiro poema A primeira estrofe, perdão Leia a posteridade Ó pátrio rio Em meus versos teu nome celebrado Porque vejas uma hora despertado O sono viu do esquecimento frio Então tem essa questão Como eu já falei aqui com vocês Esta primeira estrofe Vai ter essa referência A celebração futura Desse pátrio rio Do rio do Carmo Que uma hora será despertado Desse sono viu Do esquecimento frio Que pode ser lido como O esquecimento frio Que é como o sono viu Tá bom gente? Aqui temos também Segundo Lopes Na segunda estrofe A comparação das ribeiras Que são as margens do ribeirão do Carmo Situada em Minas Com a comparação Com as ribeiras De outros dois espaços Da Europa Que é aludido Na figura do Alamo Copado E o espaço da Arcádia Aludido pela figura da Ninfa E a gente vê também Uma dualidade interessante Nessa estrofe Que é a Colônia Metrópole Colônia Brasil E também essa referência Ao espaço europeu Também Então Essa dualidade Também se mostra Presente Nessa segunda estrofe Tá bom? Aqui é uma informação Bem interessante Gente O rio É o interlocutor Do eu lírico Ou seja Com quem ele está falando Então esse Teu nome celebrado Essas referências A segunda pessoa Teu nome celebrado Vejas uma hora Despertado Não vês Nas tuas margens Essas referências Da segunda pessoa No poema Fazem referência A segunda pessoa É o Pátrio Rio Tá bom gente? Temos aqui também Importante destacar Outra observação Muito boa Da análise De Lopes É que Ele vai afirmar Que os campos Banhados pelo Ribeirão Na terceira estrofe Pelo Ribeirão Do Carmo Construiu o lugar Em que se serve Se satisfaz Ou seja Recrear Significa satisfazer Nesse contexto A ambição Do enriquecimento Ou seja Para vocês verem Como o contexto Histórico Essa informação Aqui De Barcelos É muito importante Porque Como Olha essa referência Histórica Como nesse rio Muitas pessoas Iam Para essa região Atraídas Por riquezas Minerais Ele coloca aqui Que o vasto Campo da ambição Recreias Ele coloca isso Evidenciado Nessa estrofe É uma informação Muito importante E na quarta estrofe O planeta louro É o sol Então por isso Que eu estou falando Não é uma leitura Trivial Da poesia A poesia Ainda mais Um poema Do século XVIII É preciso ler E reler Várias vezes O Lopes vai colocar O seguinte Aqui O planeta louro Aqui Que desceu Os raios O planeta louro Enriquecendo Em fluxo Em suas veias Quanto Em chamas Fecunda Brota em ouro Ou seja Gente Aqui Olha só a análise Que o Lopes Traz Que é um Da área De crítica literária Vai trazer Para vocês Tudo quanto Os raios De sol Fecundam Feito Chamas Nas veias Do ribeirão Se converte Dentro dele No pó De ouro Que brota Do seu seio Olha só Que análise Interessante Como é que se faz Essa relação Do planeta louro Que é o sol Com o rio Com esse ribeirão E esse poema Já caiu No Enem Gente No Enem 2020 Na versão Digital Foi considerado Correto Afirmar o seguinte A concepção Arcade De Cláudio Manuel da Costa Registra Sinais De seu contexto Histórico Refletidos No soneto Por um eu lírico Que lamenta Os efeitos Produzidos Pelos atos De cobiça E pela indiferença Ou seja Que na primeira estrofe Tem a relação Da indiferença E aqui Nas duas Estrofes finais Do poema Tem essa relação Da cobiça Muito forte Tá bom gente? Até por isso Que o Enem Colocou essa afirmativa Como Correta Para vocês verem Várias obras Do Paz Já caíram Também no Enem Então se vocês Tiverem sempre Uma curiosidade Colocar uma obra Do Paz No Google Mesmo Para ver Vocês vão ver Que fazerem Uma pesquisa Colocarem O título Da obra Do Paz O autor E a palavra Enem É provável Que vocês encontrem Algumas questões Que já caíram No Enem Sobre essa obra E acabam servindo De orientação Para vocês Se prepararem Para os exames Seleção E também Apreciarem A obra Tá bom gente? Aqui uma pergunta Que vocês me fazem Com frequência Que todo estudante Do ensino médio Costuma ter Como pode cair No Paz Análise morfossintática Do poema Ou seja Principalmente Análise morfossintática Do período simples Pode cair De repente Você identificar O sujeito De algum verbo A referência De um determinado Pronome Alguma coisa Assim pode Acabar caindo No poema No Paz Também tem Interpretação Dos sentidos Do poema Por isso Que é muito Importante Que vocês Estudem Bem o poema Antes da prova Pois vocês Estarão se preparando Bastante Terce diálogo Com o contexto Histórico Como nós vimos Pode ter Alguma referência Em Confidência Mineira E também Ao Brasil Colônia Algumas características Do autor E do arcadismo Bar neoclassicismo Que podem estar Presentes No poema Alguma coisa Nesse sentido Pode acabar Sendo Cobrada E na prova De redação O poema Pode ser Um texto Motivador Para a produção De uma dissertação Expositiva Ou argumentativa Associada A algum tema Da convenção Arcade Ou seja A dissertação Vai discutir Esse tema Algum tema Da convenção Do arcadismo Que vimos No outro vídeo E também A preservação Do meio ambiente Tá bom gente É isso Caso tenham Qualquer dúvida Deixem nos comentários Do vídeo Que eu tentarei Ajudá-los Tá bom Também quero lembrar Para vocês Acessarem A nossa playlist Pois lá temos Dezenas de análises De obras Do Paes Tá bom É isso Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau